Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal a artrite reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um aspecto muitas vezes negligenciado, mas crucial, da artrite reumatoide, a dor na mandíbula. Sabemos que essa condição pode afetar muito mais do que apenas as articulações principais. Vamos entender como a dor na mandíbula se manifesta, suas causas e como podemos manejar essa questão junto com os sintomas mais comuns da AR. O que é a dor na mandíbula na AR? Explicação sobre como a AR pode causar dor na mandíbula devido à inflamação das articulações temporomandibulares. Sintomas e diagnóstico Discutiremos os sintomas típicos, como dificuldade ao mastigar, dores de cabeça e até mesmo problemas ao abrir a boca, além dos métodos de diagnóstico. Tratamento e manejo Abordaremos as opções de tratamento, incluindo medicamentos, fisioterapia e mudanças no estilo de vida que podem ajudar a aliviar a dor na mandíbula. Finalização Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor sobre como a artrite reumatoide pode afetar a mandíbula. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo se achou útil e compartilhar com aqueles que podem se beneficiar dessas informações. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e junte-se à nossa comunidade de apoio. Até a próxima, e lembre-se, estamos aqui para você, muito além das juntas. E lembre-se, estamos aqui para você, muito além das juntas. E lembre-se, estamos aqui para você, muito além das juntas. E lembre-se, estamos aqui para você, muito além das juntas. E lembre-se, estamos aqui para você e estamos aqui para você, muito além do vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.